Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem embora, presta atenção. Vem com a gente. Epa, na equipe da Europa. E aí, macho, bora, bora, que a gente tá atrasado pro aeroporto, mas tem que ir pro aeroporto logo. Esse é o João Neto, meu Loro José. Quer dizer, é o meu assessor. E ele é meu amigo desde muito tempo. E a gente é tão amigo que ele me chama de um jeito muito carinhoso. Macho. Tu vai levar duas bermudas e camiseta regata, macho? Lá no inverno vai fazer menos de 16 graus na sauna. Tu acha que eu sou otário, velho? Eu tô levando uma touca, babaca. Ah, papai, agora sim. Por isso que eu gosto de você. É isso aí mesmo. Tornê mundial, macho, bora, simbora. Bom dia, Zeron. Bom dia, Avelino. Esse é o Avelino, meu segurança pessoal. Do mesmo jeito que a missão do Capitão Nascimento era garantir o sono do Papa, a função dele é garantir o meu sono. Além disso, ele gosta mais de mim do que meus próprios pais. Por isso, em vez de Whindersson, ele me chama por um nome bem mais bonito. Zero um. Mas cadê os caras, mano? Até agora não vai, é do caso. Não sei. Ligue aí, mano. Deixa eu ligar aqui pro Danilo. Os caras estão atrasando a gente, macho. Vou ligar aqui, peraí. Alô? Ei, Danilo, vocês estão onde? A gente já chegou, mano. Guarulhos, mano. Hã? Guarulhos? Macho, a gente veio pra Jundiaí, mano. Caralho, mano. Macho, a gente vai correr pra aí. Peraí, a gente vai correr. Peraí, tá aqui. Minha noceta. Beleza, beleza. Vou dar um jeito aqui. Valeu, valeu. Macho, atende, atende, macho. Alô? Ei, Felipe. Macho, tem que quebrar um galho aqui pra gente. Tu consegue vir pegar a gente aqui em Jundiaí, mano? E levar pra Guarulhos? Voado, 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 mano. Caso de vida ou morte, pelo amor de Deus, mano. Vai dar certo? Dá pra vir? Vem voado, voado, pelo amor de Deus. Beleza, estamos esperando aqui. Valeu, valeu, valeu. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo? Tá vindo. Graças a Deus. Macho, pelo amor de Deus, mano. Eu estranhei mesmo. Sem piloto, como é que a gente ia, mano? Ei, e aí tu não acha que... Chegou, pai. Chegou. Cuida, cuida por você. Fala, meu Deus. Vamos ver se nós vamos perder. E aí, mano, mas manda ele não ir rápido desse jeito, não. Macho, nós não podemos se atrasar, não. Não podemos perder essa turnê, não, mano. Aí vai que nós estamos atrasados. Vem. Se quiser, tem bala no console, senhor. Esse é o Fiuk. Também conhecido como... Oxi, Fiuk? O que é que o Fiuk está fazendo na minha série? Sim, é o Fiuk. Pera, isso aqui é uma série? Então... Toca pra Guarulhos aí. Devagar. Com ou sem emoção? Com emoção, amigo. Então vai com emoção pro pai. Eita, mano, o Fiuk, o Fiuk, mano, o Fiuk. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus, está parecendo um assalto. Vai, meu Deus do céu! Bora, 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 bora! Chegamos, Francis. Aí está ela, hein? A Torre Weifers. É Paris mesmo, viu, B? Olha aí, ó. Não é montagem, não. É, não é atenda parabólica, não, que tem São Paulo, não. Paris mesmo. Fala, Dani. Fala, Grandiu, e Destor Nunes? Está aqui tentando comprar as roupas, mas não estou entendendo nada do que o pessoal está falando e estou entrando em toda a loja sem saber nem o que é. Vai chegar ou não? Tem como a gente se encontrar? Eu te dou o endereço aqui e a gente se encontra. Só vem. Só vem. De longe o cara vê que o cara é jogador, né, mano? Aí. É, da verdade. E aí, papai? Como é que está, mestrado? E aí, amestados aí. Amestados aqui. Três amestados em Paris. Vem aqui para ajudar a gente, cara. Olha como é que nós estamos. Nós puderíamos ficar chique também. É, mocha. Queríamos comer umas comidas chiques. Ah, quer ver qual lugar é legal, então, pô. Aqui, o que mais tem, tem gindim. Trouxe muito. Ah, então, sem euro. Tem. Então, não trouxe nada, né? Deve ser euro. Está sem euro. Se convertei dá bom, pô. Se converter, dá para... Um sem euro, só dá para comprar cueca, velho. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Vamos comprar as cueca que estão por aí. Não sei quem manda, vamos por vocês. Vamos? Então vamos. Estamos por vocês. Se quiser fazer uns bico ali na obra também, pode ser. Esse aí, dá para ganhar dinheiro aqui, mano. Se fazer um bico aqui na obra aqui, de repente rola mais de 100. Olha, meu povo. Bom ju. Bom ju. Bom ju. Bom ju. Bom ju. Lá em Piauí é diferente. É beiju. Que é o... Que vocês chamam de tapioca, né? Que rua é essa aqui? Aqui é uma rua que você não pode passar nunca se é uma mulher. Aqui é considerada a rua da perdição. É, eu acho que dá para a gente comprar umas coisinhas. Então as coisinhas... Eu tenho até medo de entrar na loja dessa. E aqui os caras aproveitam tudo, né? Não desperdiça nada aí. Corro de lixo. Pensa no Transformer, viu? Aqui parece que chamaram os Power Rangers de cada lugar do mundo. Vieram e montaram esse tênis, né? 100 euros, 100 euros. Foi com essa nave aqui que o homem pisou na loja pela primeira vez. Ué, é doido. Dinheiro de uma moto. Papel crepom, é tudo. Não tem não. É assim, mãe. Tá vendo? Aí. Ficou bacana. Vamos ver se dá. Agora esse papo é de presente aqui, meu Chico. Caga um pau, viu? É um presente, né? É um presente, né? Eita, mano. Aí, ó. Aí? Aí. Agora aqui, ó. Ó, na novena já não dá. Galera se mexendo, todo mundo em silêncio e eu... O morto lá do cachorro. O pessoal, o que é que tá comendo salgadinho a hora dele? Não dá não, macho. Como é que o capo chega de madrugada escondido da mãe aqui, ó? Aí que eu tô igual. A mãe é rapigota. Chegou escondido lá também. Mãe tá ficando... Ele aqui. Oxê. Aí, ó. Que lindo, mano. Que lindo, mano. Caralho, mas no carnaval... Imagina chegar assim num jantar. Agora vai... Já vi. É tipo um bombeirão do futuro, mano. Não tô nem olhando pro senhor. Tô falando só pra ele só. Porque o senhor tá falando pra ele só e vendo, jogando pra ele. Que eu vou te dar uma patada. Aí. Eu acho que a gente tem que repensar no look dele. Vou testar um look lá então pra ver como é que fica. Vai lá. Vai separar dele. Vamos ver. Tá sentado aqui. Fecha o Mickey. Ah, moleque. Tá com saco grande, hein? Fecha o Mickey. Fecha o Mickey. Desfile. Desfile de moda. Aí. 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 Troca de posição. 50 reais pra trocar pra mim. Tá com sacão danado. Quer salgadinho? Caramba, agora os caras chegaram, hein? Ending Nesquik. Castanho. Tem tudo queimado, hein? Tudo. Tem tudo, pai. Cuidado, que a queda é feia, viu? Se você fizer esse sapato, até cair daí de cima. Cara, eu acho que é esse aqui, hein? Eu deixo ou tiro por sete? Como é que você tá se sentindo? Claro que eu tô me sentindo bem. Tá. Então tira a pochete. Aí, pô. Aí. Porra, agora eu fico moderno. Mas tem uma pessoa que eu tô curioso pra saber como é que ficou. Tá por aí já? Tá no ponto? Ah, moleque! Ousado. Caralho, Avelino. Ficou... I... ra... do. A proteger a pessoa no carnaval. Viu? Não. Não. Eu estou aqui pra trabalhar. Não ficar vestindo roupa colorida ou roupa da moda. Me deu vontade de dar uma patada no João Neto. Não, não, não. Será, Avelino? Não. Não. Camisinha. Não? Bota a roupa original, velho. Fica melhor. Ficou legal. Ficou legal. Qualquer coisa... E ele... Acho que ele ficou meio puto. A gente botou ele pra vestir as roupas de saguadinha. Ele... O Aveline não é de brincadeira. Mas... Pelo que eu tô vendo ele aí, ele tá meio calado, tá meio quieto assim pelos cantos. Acho que ele ficou puto um pouquinho. Mas tem nada não. Poxa, eu fico revoltado. O Aveline tudo acha que é eu que amo pra ele. Tudo é o João Neto. Eu vou pegar o João Neto, vou bater no João Neto, vou dar amor no João Neto. E o Whindersson não. O Whindersson é o santinho, é o perfeito. O Whindersson é o 01, não faz nada. Pelo menos o que tá garantido. Tá garantido, né, papai? Mais um presentinho ainda pra vocês, né? Tem presente, papai? Tem presente, papai? Tá aí, papai não, filho. Papai não, filho. Papai não chegou. Pô, foi já embora, gente. Ah, não, 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 não. Foi já embora, sim. É um presentinho, hein. Pra coleção, pai. Eu tô doido pra coleçãozinha. Mais um, mais um, mais um. Só que tem que fazer um regime, né? Porque, ó... É sequeiro, pai. Aí, pai. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, eu sei. Tá? É nóis. Obrigado. Cheio de sacola, hein? Valeu pelo presente. É nóis aí. Valeu. Valeu, pai. Pelo abraço. Obrigado, viu? Aí, ó. Poxa, a noite tem show, mas não é aqui em Paris, galera. É lá em Dublin, na Irlandra. Irlandra. Olha como eu sou burro. Irlanda, a mil quilômetros daqui, então partiu pro show e embora simbora. Você pode repetir esse finalzinho em inglês? Ixi, machinha em inglês. Tá bom. And let's unhide the people's only. Let's go to Irlanda. It's the end now, as the show is hoje. Eu gosto de Dublin. Dublin é legal. Brasileiro aqui são... Já, o microfone já toquei? É muito maluco. Beleza. Danilo vê a lanterna, abre a música e só entra. Ok? Bola, tá com palma e eu pica. Soltou a música? Cadê o microfone? Tá desligado esse microfone. Tá desligado? Tá mutado. Tá mutado. Tá desligado. A gente mora aqui há três anos. Três anos, ralados. Limpando privada pra vir ver o Whindersson Nunes. Exato. É isso? É. Em que vocês trabalham? Cleaner. A gente limpa a privada assim, ó. A gente limpa a privada assim, ó. Se você não for, só você não vai. Eu vou tu vai, eu vou tu vai, eu vou tu vai. E aí eu falei com as meninas, pô, vamos tentar ver se a gente consegue pegar ele saindo com a música pra gente dar uma surpreendida ver. E a gente gravou um vídeo pra ele quando a gente chegou. Obrigado, Jovem Pan! Alta só do Jovem Pan! Na rosa! Cadê? Vai pra lá, espontar o campo. Você queira a Luiza eu ia sair dentro do carro. Se você não for, só você não vai! Se você não for, só você não vai! Evoto vai, evoto vai, evoto! Eu sei que tem pessoas que se apegam no meu humor como uma coisa, sei lá, de matar saudade de casa, né? Pra gente tem um motivo maior ainda, porque nós somos casadas, então a gente sabe que no Brasil a gente corre risco de ser morta na rua, né? Tempo atrás eu tava em depressão, mas eu tinha que assistir aqui o Whindersson no início rapidão aqui. Eu gosto de saber que eu ajudo um pouquinho as pessoas nesse tipo de coisa, assim. Será que vocês não tem nada ou alguém que vocês queiram mandar alguma coisa pra eles que eu tô levando? Eu vou levar. Pra quem que você quer mandar? Vou mandar pro meu irmão mais novo, então. Eu vou entregar pessoalmente. Vou entregar. Nossa, ele vai desmaiar. Mais um gachicolzinho, vou usar até o hotel. Eu tenho vários sobrinhos, né? Mais uma acabou de passar na faculdade e ela está extremamente feliz. E eu queria mandar esse presente pra ela, é a Isabelle. Tá bom, vamos mandar esse aqui pra Isabelle. Ele é o cinza, né? E o seu é pro? O meu é pro Guilherme. É meu irmão mais novo. E, eita. Ele, assim, ele é uma pessoa que eu tô... Ele passa por muitas coisas na casa da minha família. E ele é ali a pedrinha de diamante ali, sabe? Que a gente tá assim... Estuda que você vai ser alguém, sabe? Vim aqui, que presencial que você fez ali em cima do palco pra nós é a melhor satisfação do mundo. Pois não, obrigado, que é isso. Tamo junto. É nóis. Eu adoro... A boca doendo e o coração preenchido, né? Ai, que bonitinho! Obrigado, boa viagem pra vocês. Amém, meu amor. Tchau, boa viagem pra vocês. Vão com Deus também. Cuidado, vai devagarzinho. Cuida, se eu vou. Eu vou, de novo. Tudo vai? Valeu, papai. Eu vou. Vai, Carlinhos. Como é que eu já tô é lá? Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai pro bar. Estamos em Dublin, na Irlanda, na terra das bebidas, meus amigos. Andei pesquisando já, assim que cheguei, e vi o Temple Bar, que a galera fala que é um dos melhores bares aqui da Irlanda. Um dos melhores pubs. Tem mais de 500 tipos de garrafa. E eu quero ver se isso é verdade, e vou lá tomar rumas, papai. Tchau. Temple Bar. Que respeitável. E é bonito, viu, papai? Bora só escolher e descer a lenha. Tá? Isso aqui dá? É, ok? Tá? Yeah! Eu sei cantar! Eu sei cantar! Vamos lá! Tem coragem? Boa! 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 Desculpa de lá, porque, pessoal, vai sair de estrangeiro. E esse cara vai estar lá com os braços dele. A gente vai ficar quieto mesmo. É legal que eu não entendo. Vai comer esse bebê, né? E eu? Fica só no queso aqui. Está tendo um problema muito sério aqui em Dublin em relação aos Naked, que estão agredindo os estrangeiros. E como nós não conhecíamos o ambiente, eu acho que, por melhor, eles não irem dançar. É uma questão de segurança. Eu não entendi nada do que ela falou, mas acho que ela quer uma foto. Ele está a puta mesmo. Ele está a puta mesmo. O mesmo, ele está a puta mesmo. Olha a cara dele. Sabe da putaria que está tendo aqui, da galera que está batendo nos brasileiros? Quem? Tem uns grupinhos que estão batendo nos brasileiros. Não gostam de estrangeiros. Ave Maria. O Lino já fez na base de uns 35 amigos, já, essa noite. Todo mundo abraça o Lino, mano. O Lino ganhou fãs, mano. Quem vai chover, o Lino está cheio de fãs. Acabou a violência. Violência, não. Não, não. Não. Não, não. Violência, não, não. Por favor, está a violência. O que é que tu tá falando, mano? Estou violento, não. Fica à vontade, irmão. Vai ficar à vontade, né? Play. Nossa, Maria. Vai da merda, porque... A gente é casado. Vai da merda. Por favor, não dê em cima de mim, galera. Por favor, eu sou casado. Somos casados, não podemos... Sorry, mas não dá. Yeah, yeah, yeah. Toma, pode tomar. Toma a vontade de você vir. Yeah. Mas não chega, pai. Eita, aqui alguém vai apanhar em casa, hein? Por isso que eu vou fazer a dancinha pro lado de lá. Toma! Toma! Não sai! Quem quiser que fique, quem vai dar merda pra mim? A aliança tá aqui, ó. A minha também. Pode mostrar. A aliança tá logo aqui só pra ficar. Sai do meio do Guns N' Roses. Sorry, Guns N' Roses. Tchau. Eu quebro essa daqui pra eu vazar. Tchau. Vamos embora pra Londres, pai. Eu tô sendo eu. Eu tô sendo eu. Vai mijar na rua não, tá maluco, mano? Ei, mano, eu tô sendo eu, de verdade, mano. Avelino, eu preciso esvaziar o meu tanque, meu irmão. Vai no Brasil, eu sou acostumado, Avelino. Avelino, você não der trabalho como as pessoas da limpeza vão trabalhar na rua, meu irmão. Põe mijar na rua. Ei, macho. Cuidado com falar baixo, que senão vai dar um muro. Ei, tu tá atrapalhando o cabo a dormir. Ei, mano. Pior que eu não tô brincando. Caralho, por que que eu fiz isso com a minha vida? Bom dia. Hoje a gente tá... cansado, né? Mas... já estamos em Londres, né? E eu vi o que tem pra fazer aqui, né? Mandar mensagem pro brother meu, que vocês já já vão ver quem é, perguntando se eu posso ir na casa dele. Peraí. Existe o livro, meu irmão, eu tenho que ir respeitando. É o Superman passou por cima. E assim. Ó Davi! E aí, macho? Não vai acabar aqui não, macho! Vai entrar? Tá aberto aqui o papel. Qual é oce? Quem será? Sim, preciso de quarto senhor. Vem, macho, velho. E aí, macho? Tá tudo bem, graças a Deus. Fica à vontade. E aí, velho? E aí, macho? Tá tudo bem, graças a Deus. Na paz? Tranquilo, tá? Tá à vontade. E aí, as viagens? Tudo bem. Eu tô cansado. Davi, saco estralar as costas com ninguém. Peraí, peraí! Relaxa, macho! Peraí, é porque você é muito grande. Relaxa o braço. Relaxa, macho. Relaxa, macho. Relaxa, macho. Eita puta que barulho, macho. Vai assim. Isso é o técnico que ele aprendeu a ir lá e não vai lá. Eita, caceta! Vai, põe lá embaixo. Ai, ai! 1 a 0, pai, 1 a 0. É todo dia porque você chega perto de 1 a 0. É 0, papai. Bora, macho que chuva. Vamos gravar, vamos pra cá. Bora. Vamos ver hoje aqui. Ema, todo lugar que a gente tá levando sol. Todo mundo tá rolando mesmo. Não. Chegou aqui, tu sabia falar inglês ou foi aprendendo? Não sabia nada. Nada? Zero, zero, zero. Vai indo e vai aprendendo, né? Não tem que aprender. Não tem que aprender. É uma coisa boa que o futebol nos dá a oportunidade de conhecer muitas culturas e também de aprender outras línguas, né? Eu tive a oportunidade de aprender o inglês aqui, o espanhol porque joguei com muitos espanhóis, argentinos, francês na França, italiano agora, tô aperfeiçoando bem com o meu treinador italiano. Eu tô no... eu já passei pelo Ceará. Tô no Ceará em 6, agora já... Piauí também fiz intercâmbio. Ficou isso aí, mano. Foram 20 anos e agora tô em São Paulo, né? Tá ligado com os anos? Só pra entender. Galera de lá. Mas em inglês mesmo, até agora nada. Vamos falar bom dia, bom dia sabe. Boa tarde. Boa tarde é... Good tarde. Quem? Good tarde. Good afternoon, né? Eu não sei não, bicho. Eu nunca joguei isso aqui não, footmesa. Techball? Techball é o nome? É o footmesa, né? Se vocês ganharem, dá três pressas por show. Olha a qualidade, olha a qualidade do garoto. Com joelha? É o mesmo que tem que comer as bananas aí que tão ficando bom. Não, não. Só dois toques. 1 a 0, 1 a 0. 1 a 0 pra mim. 1 a 0. Vou te ajudar o filho. 2 a 0. Beija a perna, pai. Vamos botar aí pra passar em nada mesmo. 3 a 0. Vamos passar. Ih! Cearense fala pra danaca. Convençou, convençou. Jogar melhor games, hein? Não. Fica que tá carinho, né? A gente gosta. Pingue-pongue, meu amigo. Que negócio de pingue-pongue. Seja homem, rapaz. Bora jogar bola, que eu quero ver. Não é o bichão, jogadorzão, profissionalzão? Vamos ver se tu é bom mesmo na bola, no futebol? Tô te desafiando, Davi Luiz. Faz o que ele faz, olha pra ele e fala o que ele faz. O que tá fazendo? Vocês tem que fazer o meu pose. Igualzinho. Esse videogame é massa, rapaz. O que o cara faz? Mara que você é que nem o Gugu, mesmo que perca ganho. Porque no Gugu ele faz isso, né? A pessoa perde aí. Meu, meu, minha máquina de chinela. Compacta print. É, macho, eu tô... Uma máquina de caneca. Ai, meu irmão tá tremendo. Puta caceta. Não, 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 não. Respeita o meu Gaby Luiz. Pô, passa, pá. A pessoa tá grande. Tira, 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 tira. Isso. Tem preservação? Preservação? É prorrogação, mano. Macho e o jogo foi pra preservação. Foi pra preservação. Foi pra preservação. Era gol de ouro, não? Não. E já tinha começado, o que é isso? Foi bom, foi bom. Foi bom. Entendeu? Pelo menos é isso aí. Não ganha mais caneca, mas ganha, mano. Assina aí pra nós, pra ficar bonitinho. Quatro segundos, tá acabando o tempo. Três, acabou. Como é quase professor, mano. Acertou, mano. Tamo junto. Tchau. Fica com Deus aí. Obrigado. Vai embora. Vai embora, vai. Pode ir, pode ir, mano. Isso. Estamos na terra da rainha, meus amigos, em Londres. E vocês sabem que aqui o povo é todo chique, né? Tem rei, rainha, duque, duquesa, do cão, barão. Esse povo chique todo tem aqui. E como meu amigo Whindersson tá se tornando um cara chique, eu marquei pra ele uma aula de etiqueta. O pobre velho mal sabe comer de colher, agora vai aprender a comer direitinho com os milhares de talheres que existem por aí. Mas ele não vai sozinho nessa. Nossa. O Felipe tá ligando aqui. E aí, papai? Tá por onde? Eu tô de volta aqui no hotel. Eu tô indo fazer uma aula de etiqueta agora. Mal putaria, bora? Vou te passar o endereço aqui. E aí, nós se encontra lá. Eu vou fechar. Falou, papai. E aí, meu pai? Como é que tá? Bora aprender essa botarinha? Bem que deu certo da gente se ver, hein? Então, bora. Bora. Fiquem aqui, hein? Acho que faz uns seis anos que eu bebo. Eu tô bebendo. Com vontade de produzir isso. Aí, ó. 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 Ó. Fiquei com bebo, né? Desculpa. É assim que você senta? Tô com vergonha que eu senta. Ok. Você stand up? Pode arrastar não, eu acho. A senhora... Sits down first. Ah! Ok. Eu sou. Ok. Então, eu posso sentar. E a gurd... Você está na esquerda? Handed? Você quer outro? Não. Então, você tem que fazer com a direita. Ah, tá. Então, você tem que fazer com a direita. Ah, tá. Ok. É porque eu perguntei se ela era cã. Ah, não. Não, aqui. So, this is a no. Amiga. Você sempre faz isso, né? Oh, shit. So, so many rules. Muito quente. Não tem como. Tem que soprar. Harry Potter! O céu está lindo hoje. Percebeu? Percebi. Não tem como no céu. Nossa, que céu, hein? Que céu. Eu posso dizer... Eu gosto do seu jacete. É muito bom. Eu gosto do seu jacete também. Você gosta do meu jacete? Eu gosto do seu jacete também. Eu gosto do meu jacete. Você gosta do seu jacete? Eu gosto do seu jacete muito. Você precisa tirar o seu jacete. Eu só me lembrou. Ah, eu só me lembrou. Eu acho que agora ficou melhor, hein? Para quem está filmando. Você acha o cabelo dele bonito? Você acha que o cabelo dele bonito? Ele pode fazer com algum trabalho. E ofereça para a senhora primeiro. Ah, ok. Antes de você ofereça para você. E depois de você ofereça para seu amigo. Tá bem. Então vamos lá. Vou pegar aqui. Quer, amiga? Quero. E depois nós colocamos isso no top. Isso é muito ruim. Mas é assim que você faz. E você pode perceber que é uma etiqueta merda e amarrar a meladeira. Vira. Tudo vira merda também. Parece lá em casa. Incrível. Amazing. Do you like it? Amei sua jaqueta. Amei sua jaqueta. Incrível. Como você está vendo. Você é tão engraçado. Então vamos para o top. Bem-vindo. Bem-vindo. Você quer uma madame? Você está muito apressadinha. Obrigada, amiga. Não. Eu queria só um amendoim. Só isso, né? Só. Incrível. O céu está lindo. Então você tem café de tarde no Brasil? Não. Nem dá. Só quando você está doente. É. Não importa. Sique. Não tem um minuto e meio, amiga. Não, tá bom. Obrigado. Então pode tirar. Se tiver calor, eu posso tirar o casaco. Sim. Você pode tirar o casaco. Você pode tirar o casaco. Sim, você pode tirar o casaco. Você pode tirar o casaco. Está um pouco quente. Hooked over. A melhor coisa que eu aprendi, talvez, foi que elas fazem primeiro as coisas. É. Sempre são as mulheres. Você oferece a elas. Eu puxo a cadeira, papapá, tudo mais. Sim. Lembre-se, se há uma mulher aqui, ela deve vir primeiro. Se você quiser impressá-la. Obrigada. 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 Eu sou uma boa fã. Você gosta de minha jacket. Sim. Então, vamos embora. Nice to meet you. 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 Eu preciso que você levante primeiro para eu poder levantar. Isso. Enquanto você não levantar, a gente não pode levantar. Isso. Hum. E eu vou levantar. Fire. Ok. Aqui. E aí, nós podemos fazer novamente. Oh, oh. Nice to meet you. Nice to meet you. Olha pra mim confiante, hein. Nice to meet you. Ok. Bye. Bye. A aula de etiqueta foi um sucesso, meus amigos. Como vocês puderam ver, foi um sucesso. Eu não pude comparecer por alguns motivos pessoais, mas o Whindersson me deu uma ligada, me deu umas dicas e eu agora estou perfeitamente bem etiquetado. Inclusive, sua jaqueta é muito linda, viu, meu grande câmera? Muito bonita a sua jaqueta. Gostei. Tá? E vamos para o show, meus amigos. Primeiras damas, por favor. Mano, tô no Novo. Bom, seu Zerur. Não Bahia, cara. TambémEspa... Bota. Aí deu parte da opção de você que ele não aguentava? Estamos aguentando, papai. Não, ele intercolou na boca, viu? Engraçado é o Erverine segurando ele e pensando. Desgraçado. Aqui? Então, acho, meu caro. É vermelho, só o de pele para a distância. Zul! Vocês, Felipe Araújo e o Whindersson Lunes! Isso! Ele quer ir para a galera. Olha o violão! Boa noite! Boa noite, meu pai! Vai! E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca Calou Mas meu coração Ficou por cima E vai na fé A boca dela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele rio do bom A taça do velho Tira o seu amor Pra isso eu tenho dor Pra isso eu tenho dor